Fala galera, aqui é o Balta, aqui é o Balta Play, com mais um vídeo de invasão em Last Day, porque você sabe que aqui é o canal que é invasão, não para, então se inscreva no canal se for novo, se você acabou de conhecer esse jogo Last Day, galera, tô fazendo a série, começando do zero, entre aí na playlist do canal ali, e lá tá começando do zero cinco, e vai lá do primeiro vídeo aí, e vai ter dicas pra você evoluir o jogo inteiro, galera, e estamos aí, ó, cheio de espinha, somente meia moto, a motocona amarela aí, vamos ver se a gente consegue entrar, olha isso aqui, espada aqui, talvez eu leve até tudo, apesar que a cutela eu não tô usando muito nessa conta não, mas é uma arma muito top, né, ó, vamos pegar ali, galera, e já vou explodir, tá, porque tem uma base me esperando, porque você sabe que aqui a gente não enrola, galera, aqui a gente vai passão, sem enrolação, então vamos explodir, espero que a base abra todinha, 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 opa, ah, muito bom, hein, muito bom, já vi que eu vou explodir ali e não vai abrir tudo, ó, muito bom, senhora base, sacanagem, eu vi esse tanto espinho, base grande, falei, essa base vai ser top, né, ó, vou explodir pra cima, apesar de não ter porta, mas tá mais pro lado, pro meio, né, ó, acho que abriu, hein, acho que abriu, ó, aqui eu posso até brincar com eles no espinho, ó, 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 posso brincar aqui com o espinho aqui, ó, ah, mas eles não tão batendo, se eu rodar ali, vai pro canto do espinho, o espinho começa a bater neles, né, mas vamos embora aqui, ó, espinho pra que você tem escarrote mordendo esses bichinhos, velho, que da hora e que deura, é, então vamos, vamos, vamos que vamos, ó, passa por aqui, e rapaz, dois baús aqui, hein, dois baús, vamos quebrar, vamos pôr esse puxão aqui, ó, fechar, abriu, ai, que eu não tô conseguindo abrir, hum, ó, esse é ser você, pilha, né, ó, esses itens aqui muito bons, né, ó, esse aqui muito bom, né, aquele esquema ali que eu não vou pegar, porque eu já tenho muito, isso aqui é bom pra reciclar, né, ó, tirando o cadeado aqui, ó, a lâmpada é muito boa pro início, tá, mas depois você não usa tanto, ó, tirando a lâmpada, ó, esses itens aqui, ó, muito bom, tá, muito bom, então vamos lá, ó, quebra aqui, rapaz, quebrei, ai, não quer deixar quebrar não, ai, já tava quebrado? Ah, tá, isso aqui explodiu, galera, com a explosão, explodiu com a explosão vazio, né, então esquecendo que as bases que eu vou ter que pegar um C4 pra explodir aqui, galera, vamos lá, o motivo aí de eu manter C4 nas mensagens, galera, tá, por quê? Cadê? Vou me pegar na invasão, caraca, ó, 126 mina, hein, mina pra dedéu ali, cadê o C4? Uai, Ah, achei que eu tinha passado de C4, precisamos de, e é que é fim, tomara que a próxima atualização traga mais C4 aí no parte da temporada, hein, tá, então esse aqui vai ser os últimos baús, galera, são os últimos baús, que eu não vou explodir mais, é, inicialmente eu bati o olho na base, vi ela grande, viu, com muitos espinhos, eu falei, essa base vai ser boa, essa base tem tamanho, né, mas parece que não, mas vamos ver aqueles baúzinhos lá, ó, o que que vai ter, tá? O que que vai ter nesse baúzinho aqui, rapaz, tem dois aqui, ó, aí pode ter mais salas ali, com itens melhores, mas infelizmente a gente não achou, galera, ó, aqui, quebre, ó, quebre, 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 quebre aí, ó, semente de cenário de boa, vamos colocar na moto, a gente vai voltar recolhendo ali os itens, tá, ó, já tem mais uma, acabei de detonar uma horda, galera, me explica isso daí, que doideira, galera, que doideira mesmo, hein, como que pode uma coisa dessa, velho, aí tá de boa, tá de boa, tá, vamos aqui, ó, vamos, vamos que vamos aqui, vamos colocar, ó, essa espada aí pra cá, né, hum, isso aqui, não, eu vou levar, ó, vou levar aqui a cenoura, ele tem muita, ó, isso fica você pra cá, você, você e você, né, a primeira motinha ficou bonita, né, então, vou pegar esses trem daqui, ó, vou pegar tudo aí, ó, e vamos lá, é, não foi tão sensacional, mas tá de boa, aqui tá vazio, ó, aqui, então, posso até pegar isso daqui, ó, pra falar que eu não peguei, ó, ó, mas aqui a fiação não tá, né, tão boa, senão que ela vem muito fácil, ó, pra falar que eu, às vezes, eu não levo whisky e cerveja, é bom ter lá, né, é bom ter, pra gente acumular nossos itens aí, ó, deixa eu ver o que eu não quero aqui, o que eu vou fazer, galera, como eu não uso muito esses itens, ó, isso aqui vai sair, me dá madeira, tá, isso aqui eu não tô reciclando, ó, me dá madeira, e aqui, dá esse mato, eu não tinha pegado madeira ali, né, com madeira, para de bater isso, ó, ó, por aqui, ó, galera, eu, 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 eu falei assim, por que que minha machadinha tá quebrando pedra, que eu achei que isso aqui é pedra, mas isso aqui é uma bancadinha, ó, ele tá quebrando a bancadinha que tava ali, galera, é, galera, não tive muita sorte nessa base, mas vamos guardar esses itens, vamos pra de vingança, pra ver o que é que pega, lá, tô voltando agora, galera, chegamos aqui, invasãozinha de vingança, vamos ver o que tem no carango, esse carango não tá tão top igual ali o outro, não, pior que eu tô com o C4 ali, ó, mas tá de boa, basezinha ali, basezinha tranquila, basezinha marrominha, mas, basezinha doida, ó, tô vendo que tem parede aqui, level 3, acho que vai ser tudo level 3 aqui, vamos explodir, ó, vamos entrar aqui, ó, espero que abra a base toda, tá, eu não gosto de ficar C4 na mochila, que se eu chegar aqui e encostar sem querer, ele pega e explode, né, aí, ó, sacanagem, ó, vamos explodir aqui, ó, espero que não venha a bancada ali, né, tomara que essa base seja mais da que a outra, ó, já não conseguiu abrir a base toda, sacanagem, galera, mas é isso daí, ó, a gente que quer ir na sorte, olhar a base antes, é isso daí, ó, acho mais cop, tá, acho mais da hora, vamos aí, ó, detona esse bichinho aí, Scout ali, lascando a dente nele, ó, lascando a dentada, galera, vamos aqui, ó, aí em cima não tem baú nenhum, né, eu nem vou explodir pro lado de lá, vamos ficar aqui, ó, ó, pega vocês, aí, ok, vamos quebrar os outros aqui, que ele vai pedir, será que vai pedir mais picareta, vamos quebrar aqui a pedra ali, por causa do baú, essa acabou uma pilha, velho, não, tipo assim, vem uns trens bons, mas quando é um, só é sacanagem, né, velho, sacanagem, velho, olha, já vem uns trenzinho melhor, só não viu direito ali a quantidade, hein, ó, não, vem a quantidade, galera, sai fora, sai fora, seus bichos feitos, vão ser todo mundo cortado e fatiado aí, ó, fatia esses bichinhos aí, velho, você tá doido, sai fora, e você também, ó, você também vai sair fora daqui, beleza, 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 ó, aqui vem uns negocinho, ó, dois alumínio, tem que ser tudo 20, velho, pra mim tem que ser tudo 20, aí, ó, isso aqui é que é chato, ó, ele vai me pedir pra me quebrar aquele ali pra me acessar o baú, ó, ó, que sacanagem, ó, tem que ver se eu consigo acessar o baú de alguma forma aqui, ó, deixa eu ver, ah, mentira, galera, é isso que é ruim, né, ele deixa quebrar o trem, aí não deixa eu acessar, ó, aí dá acesso a porta, tem que ver se você vai andando devagarzinho, aí o alvo muda pro baú, mas não é o caso, né, ó, porque nem tem picareta aqui, hein, velho, que sacanagem, tem pedra aqui, não? Cacetada, galera, vamos ver se em volta aqui tem pedra, porque essa aqui tá cheia de negócio, ó, às vezes tem pedra e madeira por aqui, aí eu consigo pegar, né, não sei se vai ser o caso, vai ser o caso aqui, não tem pedra solta, ó, e não tem pedra solta, velho, que isso, aqui, enfim, fazer essas bases bugadas, porque não pode ter pedra ali, do jeito que tá, né, faz a base da que jeito, e a gente tem que se ferra pra abrir, ó, não tem nada, galera, solta aqui, ó, pedra, nem madeira, nem nada, que sacanagem, nem vou pegar nas minhas mensagens, galera, porque aí eu vou ter que pegar 20 pedras, 20 madeira, acho que não tem picareta nas mensagens, pronta, vamos pôr aqui, ó, vamos pôr ali, pôr aqui, é, galera, veio ter uns itenzinhos interessantes, mas no total aqui não foi tão bom assim, né, tem as duas barras aí que meio que me trollam aí, ó, vamos pegar aí, ó, eu vou encher aqui o baúzinho, ó, o baúzinho, a mochilinha, esses itens que tem aqui mesmo, ó, ó, não quero roda, tá, roda eu não quero, vamos pegar esses trem aí, ó, pega aí, pega tudo, e que esse trem ali eu não quero, tô cheio, aqui, ó, madeira, vou trocar, ó, não quero esse cigarro aí, não quero esse cadeado, não, é, galera, ficou aqui a baú mistério, hein, não vou quebrar esse trem aqui, ó, ficamos dessa, mas a gente vai correr atrás de umas invasões melhores, aí, se o jogo nos der em melhores, se você gostou, dê esse like, eu sou o Balto, e te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.